Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje tem como título Fertilização Assistida e vocês vão saber do que se trata. Aliás, vocês veem todo dia nas novelas que usam muito esse tipo de exemplo, quantas novelas já trataram da barriga de aluguel ou do útero de aluguel. Então nós vamos falar do outro lado também da fertilização assistida, que faz parte. Tem a fertilização e muitas vezes se usa um útero de aluguel para criar esse que é feito essa fertilização in vitro. Para conversar comigo encontra-se aqui no estúdio da RTV o professor José Roberto Herbolato Gabiatti, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp e diretor da Divisão de Ginecologia e responsável pelo Laboratório de Reprodução Humana do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o CAISME, que é o nosso Hospital da Mulher, Hospital Professor José Aristodemo Pinotti. Eu sou Marcos Vinicius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Professor José Roberto Gabiatti, primeiro que eu queria que o senhor explicasse o que é fertilização assistida. Bom, vamos começar um panorama geral. Nós temos a reprodução assistida, isso engloba a inseminação e a fertilização in vitro. E eu acho que é bom a gente começar diferenciando um pouquinho, porque esses nomes na cabeça das pessoas há muita confusão. Então, o que que é inseminação? Inseminação nada mais é do que um procedimento onde a gente, em casais selecionados, evidentemente, que necessitem dessa técnica, a gente estimula o ovário da mulher com medicamentos, acompanha com ultrassom esse desenvolvimento dos folículos e quando está perto dela ovular, ou seja, que ela está no seu período fértil, nesse momento, então, o marido colhe o sêmen no laboratório, se prepara esse sêmen, que a gente chama de capacitação, um preparo seminal, né, deixa esse sêmen igual àquele que na natureza ele vai atingir o óvulo. Isso é importante saber, que o espermatozoide que está no sêmen do marido, aquele espermatozoide depositado na vagina, ele vai caminhando pelo canal cervical, útero, trompa, até encontrar o óvulo. Quando ele encontra o óvulo, para ele poder, vamos dizer, perfurar o óvulo, que a gente chama de fecundar, né, entrar dentro do óvulo, ele é diferente daquele depositado na vagina. Nesse caminho, ele foi sofrendo uma série de reações que foi deixando ele com essa capacidade. Se eu pegar o espermatozoide exatamente como o marido ejacula e puser do lado do óvulo, ele não tem esse poder de penetrar no óvulo, fazer essa... Ele não consegue penetrar. Não consegue, precisa, que é o que acontece na natureza. Então, isso a gente prepara, faz essa simulação, esse preparo no laboratório, pega esse sêmen capacitado e daí sim preparado, daí a gente escolhe só os melhores, os que estão com boa vitalidade, que tem boa motilidade, aquele que a gente olha na lâmina e eles não param, vão embora passando. E esses daí a gente introduz uma pequena cânula no útero da mulher, pela vagina, pelo orifício do canal cervitical, né, esse mesmo canal que serve para drenar a menstruação todo mês, que é um caminho já existente. Uma pequena cânula ali e injeta esse sêmen dentro do útero. Por isso que chama inseminação, ou seja, sêmen, inseminação intrauterina. Põe o sêmen dentro do útero. Então, essa que é a inseminação intrauterina. Para um casal... Essa é a mais tradicional. Não é tradicional, é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. É o passo menor complexidade. Quer dizer, ou seja, um casal que não tem filhos, vem tentando ter filhos há vários anos. O primeiro passo é esse. Não. Aí, então, primeiro tem que se investigar o casal, porque às vezes o problema pode ser só por ela não ovular. E daí eu corrijo a ovulação e com relação sexual tradicional ela acaba engravidando. Então, esse é um passo da inseminação... Ou pode ser o homem que não tem... Ou o homem que seja subfértil. Subfértil. Se ele for o sêmen muito pobre, só a fertilização. Por isso que eu falo, a gente tem que estudar o casal para ver onde ele se enquadra. Então, dos procedimentos que são as reproduções assistidas, o de menor complexidade de reprodução assistida é a inseminação. Então, quais são os casais que eu vou indicar? Simplificando. Aqueles cuja mulher tem um sêmen, que a gente chama que é um sêmen que não é bom para penetração do homem. Um sêmen, não, desculpe, um muco cervical. Um muco cervical inadequado à penetração do sêmen. Então, essa é uma situação. Qual a outra situação? Um casal que, embora na pesquisa os dois não apresentem nada de alterado, mas não consiga engravidar, o que a gente chama sem causa aparente. Faz a pesquisa feminina, tem tudo bem. Faz a pesquisa masculina, está tudo bem. E os dois estão tentando e não conseguem. Então, é uma... Passa para esse passo que é um pouquinho mais... Vamos dizer agressivo, assim. E para poder o casal ser candidato à inseminação, o homem tem que ter um sêmen com uma certa qualidade. Se é muito pobre, não adianta. Tem que ser a fertilização in vitro, que é um grau acima. Outra coisa que é necessária é que a mulher tenha as trompas normais. Ela não pode ter a trompa entupida, dilatada. Então, tem que ter uma trompa pérvia. Então, são as condições mínimas, né? Para a gente fazer esses dois. Então, essas são as condições que a gente leva esses casais. Para tentar engravidar com a inseminação artificial. Se ele não conseguiu engravidar com inseminação artificial, no mínimo três, daí ele pode, assim, deve, e o passo seguinte, que seria a fertilização in vitro. Ou então, no caso daquele casal que eu já sei que o marido tem um sêmen muito pobre, que não tem como melhorar, só com a fertilização in vitro. Ou então, no caso de uma mulher que tem as trompas obstruídas, ou não tem as trompas, também só é possível com fertilização in vitro. Então, esse é o panorama, assim, inicial. Esse é o panorama inicial. Inicial, vamos dizer assim. Inicial. O casal que normalmente procura o caísme, como é que funciona isso no caísme, em especial? Então, esse é um problema que a gente tem, não o caísme. A demanda vem de fora ou eles procuram direto o caísme? Não. Vem pela rede. Esse é um grande problema que a gente tem, é o seguinte, que o Estado em si, o Estado, nós falamos não só São Paulo, o Estado, Brasil todo, essa parte da assistência ao casal infértil, é muito deficiente. Então, nós fazemos a nossa parte, mas a demanda é tão grande que as filas são imensas. Sim. Então, elas procuram orientação normal, elas passam no posto de saúde, que começa uma investigação básica, se o problema é esse, que não consegue engravidar, as unidades básicas de saúde, elas acessam via CROSS. CROSS é um sistema do Estado, lançou agora, que ele gerencia o Estado de São Paulo, Secretaria de Saúde. Gerencia todas as consultas dos hospitais públicos que estão na mão dele. E ele distribui por região, proporcional de número de habitantes ou número de vagas. Então, ela é no posto de saúde, na unidade básica, e cadastra, ela vai recomendar, já vai marcar o dia que ela vem para a consulta. Porque você tem alguns procedimentos, quer dizer, o primeiro procedimento é este, faz o exame do casal, depois tira o esperma, introduz ainda no útero da mulher. Não é esse? Esse é o primeiro procedimento. Só que isso vai ter um custo e ele vai encarecendo. Se isso não dá certo, qual é o próximo passo? Então, daí o próximo passo seria a fertilização in vitro. Aquilo que muita gente conhece como bebê de proveta, né? Que é feito a parte da fecundação, por acontecer na estufa, no laboratório, então chamam de proveta e tal. A gente sempre fala nesse termo que, às vezes, a gente está falando de fertilização in vitro, a pessoa não sabe o que se trata. Então, fertilização in vitro, ou seja, ocorre no laboratório. Então, como é esse processo? Uma vez que tem indicação, o que se faz? Primeiro, se estimula a mulher com os hormônios para que ela produza bastante folículos e gere bastante óvulos. Na natureza, por mês, em geral, a mulher gera um óvulo só. Desenvolve um único folículo que tem a rotura, que é quando acontece a ovulação, no período fértil, ou seja, é um por mês. É um óvulo só por mês. Um óvulo só por mês, na grande maioria, quase totalidade. Eventualmente, libera dois, mas o normal é um. Perfeito. Então, nesse processo, a gente oferece drogas que estimulam o ovário, acompanha com ultrassonografia o crescimento desses folículos, que são cistos, né? Conteúdo líquido, são cistos foliculares. Quando ele chega a um certo tamanho, que é o tamanho apropriado, que a gente sabe, essa paciente, então, a gente dá uma droga, fornece uma outra droga para ter uma maturidade desses óvulos, estamos falando agora dos óvulos, e vai no centro cirúrgico, toma uma anestesia, uma sedação, anestesia leve, e daí, por direcionamento ultrassonográfico, a gente entra com umas agulhas longas, via vaginal, fura esses folículos lá do ovário, aspira aquele líquido, nesse líquido vai para o laboratório, e no laboratório a gente identifica os óvulos, que são estruturas microscópicas. Então, identificou, pegou lá alguns óvulos. Com esse medicamento, esse estimulante que você usa, quantos óvulos aí consegue concluir? Então, aí depende da resposta que a paciente tem e do grau que a gente usa. Em geral, a gente prefere que tenha pelo menos quatro, porque tendo quatro folículos, eu tenho grande chance de ter pelo menos um ou dois óstos de qualidade, porque nem sempre aquele que a gente retira tem a qualidade adequada. Perfeito. Então, tendo quatro já é o suficiente, e daí retirou, vai para o laboratório. Nesse momento, no laboratório, prepara-se o semen do marido, como a gente falou, para a insiminação igualzinho, faz todo aquele procedimento. E daí sim, numa plaquinha, está aquele óvulo, põe esse semen preparado e fica lá numa estufa. Tudo muito rigoroso em termos de controle de temperatura. Nesse é o contrário, esse daí já coloca o esperma em cima. Não, primeiro põe só o óvulo e os espermas em volta. E eles ficam... Aí o esperma procura? Eles ficam todos... Ele procura para entrar? Eles lá, até que um vai conseguir passar. Ah, perfeito. Mesmo in vitro, essa é a mesma situação? É a mesma situação. Então, essa é a situação inicial. Eu ponho lá, tem o óvulo com meio líquido em volta, põe os espermatozoides lá preparados e eles ficam tentando perfurar o óvulo, quando um conseguiu, fez a fecundação. Então, a gente, uma vez que fez a fecundação, depois divide aquilo que é uma célula só, passa a ser duas células, depois passa a ser quatro células. E quando está mais ou menos nesse tamanho de quatro, oito células, a gente pega aquilo de volta, tudo sob orientação microscópica, de lupa, põe numa cânula fininha e pega essas quatro celulinhas e põe outra vez com catéter fininho dentro do útero da mulher. O útero volta... E torce para que eles consigam desenvolver... Se prender na parede do útero. Se prender, que chama nidação, né? Ou seja, que eles consigam agarrar e ficar lá e se desenvolver. Essa é a fertilização in vitro clássica. Perfeito. Há um passo mais à frente ainda, que é a fertilização in vitro, que a gente chama de micromanipulação dos gametas. O processo é todo igualzinho, chegou no óvulo, só que quando chega no óvulo, eu pego uma microagulha, furo o óvulo e eu introduzo o espermatozoide lá dentro. Então, quando que é usado isso daí? Quando eu tenho muito menos espermatozoide. Porque eu preciso de um bom número ainda para esse processo da fertilização in vitro, eu preciso ter um bom número deles ainda em volta do óvulo conseguindo. E quando é muito mais baixo... Isso quando você está usando o óvulo e o esperma do marido e da mulher. É, então, o processo é geral, né? Então, o processo é sempre assim, um óvulo e um espermatozoide. Agora, as variações, o processo... Eu só ia fazer uma pergunta aqui, que eu sei que eticamente é uma loucura, mas na ciência é possível. Eu posso pegar o esperma de qualquer um e o óvulo de qualquer um e produzir in vitro. Sim. Independente de quem seja. É isso que acontece na natureza. Qualquer uma pessoa tem relação com qualquer outra pessoa. E pode gerar, né? É que o mundo humano tem toda uma série de regras. O que começa... Aí as questões éticas, religiosas, coisas que... As questões morais é a que começam a entrar. Daí vem a... Porque do ponto de vista da ciência, qualquer óvulo com qualquer sêmen masculino... Exatamente. Cientificamente, isso é possível fazer como acontece. Essa pergunta eu estou falando porque tem um sentido. Porque o Conselho Federal de Medicina publicou agora, no dia 8... Semana passada, quarta-feira passada. Foi quarta-feira passada, dia 8, uma nova regra que altera totalmente as regras da fertilização assistida ao país. A mudança limita para 50 anos de idade para pacientes serem submetidas ao tratamento. Também limita a idade para doação de ovos e espermatozoides. Permite de forma clara o uso da técnica para casais de pessoas do mesmo sexo que querem ter filhos. Além de abrir espaço para chamada doação compartilhada. Mecanismo em que uma paciente interessada em se submeter à fertilização doa parte de seus ovos para outra paciente em troca do custeio de parte do tratamento. Eu queria que o senhor traduzia isso porque isso aqui tem uma série de outros componentes que entram aqui. Inclusive da questão das pessoas do mesmo sexo poderem fazer essa reprodução assistida. A minha primeira pergunta é o seguinte. Uma coisa é criar lei. Na prática tem condições de atender todas as pessoas? Porque nós sabemos que isso custa muito caro quando é feito em clínicas particulares. Bom, então vamos lá. Só para perguntar. A lei existe, a desresualização existe. Entre isto, entre o mundo e o mundo real, como é que é o gap dessa diferença? Bom, vamos ser um pouquinho mais amplo, depois a gente vai estreitando. Primeiro, como a gente havia acabado de falar, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Agora vamos ver do que é possível, o que a gente pode fazer. A questão maior é que tudo isso que a gente está falando é novo. Embora eu já tenha muitos anos, o primeiro que nasceu em 78, Louise Brown. 68, Louise Brown é uma... Louise Brown é 68, embora isso é tudo muito antigo, mas isso é novo. E você foi aprimorando nesses anos todos. O problema é esse, é uma coisa nova e que gera muita discussão, ou seja, não tem lei específica. Perfeito. Então, aí está. Não tendo lei específica, começa-se a criar uma série de situações que alguém tem que... Que o médico não sabe como agir, inclusive. Que alguém tem que fazer os parâmetros. Normatizar. Perfeito. Então, nesse caminho, então, o Conselho Federal de Medicina tem feito algumas resoluções, que são ótimas porque eles vão nos nortear. A gente precisa de resolução para nortear. E o Conselho Federal de Medicina tem feito as resoluções baseadas no anseio da população e, em geral, no que está ocorrendo, o que já ocorre. A gente sabe que o ideal é que tivesse mais legislação, lei, mas a gente sabe que isso demora muito. Então, você imagina um assunto desse, passar na Câmara dos Deputados, sonho de discussão, o quanto vai. E só que a vida está ocorrendo, os casais estão tendo problemas, querem resolver os seus problemas, como é que fica essa situação. Então, por enquanto, tem essa resolução, que é muito boa, que é excelente, que serve para a gente nortear. E a resolução, como são feitas pelo Conselho Federal de Medicina, tem um pouco mais agilidade. Então, já tinha uma resolução anterior, de 2010, e essa veio agora, vamos dizer, complementar, detalhar um pouquinho mais, complementar, abrir algumas outras coisas que não se falavam, porque assim, fica em aberto. Então, tem uma série de questões que você fala, mas isso pode ou não pode? Fala, ah, não pode, mas onde é que está que não pode? Então, fica, é muito bom a gente ter algumas resoluções. Quer dizer, se a gente acha que não é adequada, vamos obrigar a se mobilizar para que haja uma mudança, mas é melhor do que não ter nada, do que ficar uma terra sem lei. Então, nesse ponto, a resolução veio para ajudar. E essa resolução, o que acontece que está aqui, tudo que está aqui, já vinha acontecendo nas clínicas privadas. Então, assim, não é novidade para ninguém. Isso não é nenhuma novidade. Já vinha novidade para ninguém. Já vinha acontecendo nas clínicas privadas. Os órgãos que não são particulares, que são ligados... Ao SUS, vamos dizer. O governo, ao SUS, seja o que for, mesmo que não seja SUS, aí você fica mais amarrado porque você não tem essa abertura, se não há uma... Toda vez que tem um empecilho, que tem uma dúvida, o pessoal jurídico fica com muito medo de ser mais... Ser mais liberal. Ser mais liberal. Ser mais liberal. Na coisa pública. Mas eu vou pedir para que você interrompa nesse momento, que você vai falar no segundo bloco, que o nosso tempo terminou. Nós voltamos já, já com o professor José Roberto Ebolato Gabiatti, que é da Faculdade de Ciências Médicas e do CAISM, que nós estamos falando sobre fertilização assistida e a nova resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o tema. Nós voltamos já, já com o nosso Palavras Cusadas de hoje. Olá, voltamos com o segundo bloco. do nosso Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema fertilização assistida. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor José Roberto Ebolato Gabiatti, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretor da Divisão de Ginecologia e responsável pelo Laboratório de Reprodução Humana do CAISM aqui da Unicamp. Professor José Roberto, no bloco anterior nós estávamos perguntando entre o mundo real e o mundo possível entre a lei e o que é possível fazer com essa decisão aqui do Conselho Federal de Medicina sobre a fertilização assistida. Quer dizer, o que ficou claro é que tudo é possível fazer, principalmente nos consultórios particulares se faz. E agora, e no SUS, como é que se dá a fertilização assistida? Bom... Nós somos o primeiro que não temos condições de atender todo mundo, ou tem? Não. Então... Qual é o número de... Primeiro, como eu gostei que você faz, qual é o número de casais inférteis, por exemplo? Dos casais, a gente falou de casais, 15 a 20% deles que querem ter filho não conseguem. Então, a quantidade... 15 a 20%? 15 a 20% não conseguem, diz que estão tentando filho. Então, é uma quantidade imensa e que nem o SUS, nem a rede privada está preparada. Porque no dia de hoje, na rede privada, você consegue uma clínica fácil, desde que você tenha recurso para isso, mas que pouca gente tem recurso. Porque se você distribuir recurso para todo mundo, não tem clínica suficiente para todo mundo. Então, começa por aí. No SUS é pior ainda, porque dentro do que é destinado à saúde, então tem as prioridades, é o câncer, é não sei o que lá e tal. Então, essa área acaba sendo não vista como um problema. Ou acaba sendo vista como um problema menor. E daí, sobram-se muito menos recursos. Para você ter uma ideia, no dia de hoje, se eu chegar na Unicamp e falar, olha, no meu caso precisa de fertilização in vitro. Nós estamos parados, mas vamos voltar a fazer esse ano aqui. Quando que eu vou conseguir? Você entrar na fila hoje, nós estamos estimando em termos de três anos à espera. Ou seja, depende do transplante, você consegue muito mais rápido, um transplante de córnea, eventualmente até onde rir, muito mais rápido do que uma fertilização in vitro. Porque poucos são os serviços públicos que oferecem e quando oferecem é como no nosso. A quantidade é pequena, não tem também como um único serviço dispor muitas vagas, porque ia consumir o hospital inteiro, o serviço inteiro, vamos dizer, o recurso. Então, é muito difícil, é um problema para esses casais que necessitam desse procedimento. É muito difícil no Brasil inteiro e quanto mais a gente se afasta de São Paulo, em termos de público, pior ainda. Perfeito. Eu queria só, te complementando nisso daqui, perguntar como é que isso acontece agora. Porque a resolução permite que as relações homoafetivas, as relações homossexuais, eles possam também ter uma fertilização assistida. Não é isso? Como é que se dá isso? Vamos dizer, num casal homossexual masculino. O óvulo vem de quem? Então, nessa situação... Eu não estou nem perguntando se é privado ou público. É o que diz a lei que pode ser. Então, vamos imaginar, a resolução permite que isso aconteça. Então, tem uma relação num casal de homossexuais masculino e um casal homossexual feminino. Ambos querem ter filhos. Então, como é que é? O masculino, tudo bem, ele tem o esperma e o óvulo. Então, obrigatoriamente, alguém tem que doar esse óvulo. Não se faz óvulo do nada. Então, isso que o conselho está agora fazendo uma resolução que está abrindo que isso seja possível. Isso pode ser um banco de óvulos? Então, se houvesse um banco de óvulos, sim. Mas um banco de óvulos é mais difícil, porque o óvulo, eu preciso de um procedimento invasivo para poder capturá-lo. Diferente do sêmen, que existe banco de sêmen já há muito mais tempo. Quer dizer, do ponto de vista, os dois são gametas. Gameta feminino, óvulo, gameta masculino, sêmen. Só que o sêmen é fácil de colher. O óvulo já tem que fazer punção, geralmente sob sedação ou anestesia, para poder introduzir uma agulha lá dentro do abdômen, furar o ovário, onde tem aquele cistinho, aspirar aquele líquido, onde vai vir o óvulo. Então, aí é permitido. Agora, vender não pode. Então, a própria resolução fala que é uma espécie de, vamos dizer assim, troca de favores. Eu preciso de um óvulo. Esse casal, vamos dizer, um casal homossexual masculino, precisa de um óvulo. E tendo ao lado dele, por exemplo, um casal... Um casal é feminino. Feminino, que precisa de um sêmen. Então, isso que a resolução fala que pode fazer essa troca. Inclusive, a nível privado. Eles falam até a nível privado. Por exemplo, pode até nem ser um casal homossexual feminino. Pode ser um casal, casal, homem, mulher, que tenham necessidade de fertilização in vitro. Ela vai para a fertilização in vitro, só que como a gente estimula bem, eu produzo muito mais óvulos do que é necessário, ela fica com parte dos óvulos para ela e ela doa essa parte dos óvulos para quem precisa. Isso que a resolução fala isso daí. Se eu preciso dos óvulos, a resolução, que é uma coisa que já acontece nas clínicas privadas. Eu preciso de um óvulo de outro casal porque eu não tenho, ou porque o meu óvulo, eu tenho doença genética, então meu óvulo não vai servir. Eu custeio o tratamento do outro casal desde que o outro casal precise de fertilização in vitro para engravidar. Essa é a primeira coisa, não pode pegar um casal que não tem nada e expor, porque é um procedimento. É um procedimento que implica riscos, é uma série de coisas. Então tem que ser um casal que também precise... Eu queria entender isso melhor. Então é o seguinte, vamos dizer, os dois casais, vamos dar esse exemplo do homossexual masculino e do homossexual feminino. Ou dois casais comuns, não precisa nem ser. Ou dois casais comuns. Quer dizer, a primeiro procedimento, seja ele hétero ou homossexual, tem que a mulher estar com o óvulo, ser injetado. A primeira tentativa tem que ser ir com ela nesse sentido. Então não é primeiro, os dois primeiros óvulos, os dois primeiros óvulos e os melhores óvulos são de quem está doando o óvulo. Não faz mal que o outro casal que esteja custeando o processo. Bom, isso se chamava barriga de aluguel. Não, a barriga de aluguel é diferente. A barriga de aluguel é quando você empresta o útero. Então, aí nós estamos falando de doar óvulo ou... É que você fez in vitro e buscou um útero. Então, agora se é casal, então, no caso de um casal, por exemplo... O casal é tudo bem. Vamos assim, vamos por parte. Vamos começar com o casal comum. Casal comum. Um homem ou uma mulher. Então, eu tenho dois casais aqui. Então, vamos supor uma situação simples. Tem um casal que precisa de fertilização em vitro para engravidar e outro casal também. Só que esse casal aqui tem um problema que essa mulher não pode se usar do óvulo dela porque ela tem uma doença genética. Perfeito, entendi. Ou porque ela perdeu os ovários, alguma coisa assim. Então, esse casal, eventualmente, custeia as despesas do outro casal. É induzido aquele casal. Pega-se os óvulos daquela mulher. Da outra mulher. Só que geralmente são muitos óvulos. A gente faz uma hiperestimulação. Os dois primeiros óvulos é garantido que seja da doadora, que é chamada doadora do óvulo. O excedente passa para o outro casal. Então, fez. Ela pegou os óvulos do casal com o esperma do marido dela, fertilizou e pôs no útero dela. Esse outro casal pegou o óvulo da doadora, pegou o semendo do marido, agora desse marido, do ADK, fertilizou e pôs no útero dela. Acabou a situação. Tá? Tá resolvido. Vamos começar. Vamos começar. Bom, e agora se entra no caso um casal, por exemplo, que é homossexual masculino. Então, eles vão precisar de um óvulo e depois vão precisar de um útero. Então, quando se precisa de um útero, independente da situação, se tem que ser feito em um útero que não é o do casal, vai usar em uma outra pessoa, aí que é chamado, né, popularmente, barriga de aluguel. Que é a sessão temporária do útero, né. Então, em termos um pouquinho mais técnico e tal, mas é a barriga de aluguel. Então, o que que permitia a resolução anterior? Só que o que permite essa resolução, deixa eu só entender, é que é um documento legal, passa a existir legalmente. Então, passa a ser a orientação legal, porque até então, como um... E como é que a justiça comum vê isso? Então, a justiça comum é um problema, mas isso norteia, isso dá a barriga. Isso norteia, mas, veja, a questão ainda continua fundamental. A moça que deu a barriga de aluguel, que ela recebeu esse óvulo e que está ali, ela tem um acordo, ela é sustentada, mas chega na hora do nascimento, ela pode até não dar essa criança dentro do acordo. E ela é amparada pela justiça comum. A resolução fala, porque agora é outra parte, então isso daqui permite que seja feito isso. Permite que tenha um contrato. Então, paralelamente, agora se faz um contrato, onde o advogado vai ver todas essas clausas para evitar... Ela também vai ser um norteador jurídico. É, ele vai ser, mas ele assim, ele permite. Ele permite que até então não era permitido. O que ele está permitindo é que ele está permitindo que os médicos podem fazer sem nenhum risco legal para eles médicos. Essa que é a questão. E fala aqui, desde claramente, que tem que ter um contrato entre as partes. Então, tem que se fazer... Agora, se a justiça vai validar esse contrato ou não? Provavelmente sim, porque quando esse contrato é feito, já é feito consultante. Quem faz são os advogados. É o jurídico que monta uma peça bem montada, aquela história. Um contrato bem feito é difícil de você desfazer. Mas assim, permite. Essa não é a parte médica, essa é a parte jurídica. Mas fala que tem que ter um contrato também, além da sessão... Eu queria lhe fazer uma pergunta agora de outro cunho nesse sentido. Você que trabalha com isso no seu cotidiano. Como é que é o casal sem filho que tem essa vontade? Ele faz isso? Quer dizer, vamos dizer, o pai que o esperma tem baixo número de esperma, ele não consegue fertilizar. E ele aceita, normal, o esperma de um outro para fertilizar o óvulo da mulher dele ou vice-versa? Como é que é isso na cabeça das pessoas dessas que você tem? Vamos falar, a gente está falando no geral. No geral. No geral, sim. No geral, primeiro. Os casais que querem ter filhos são os casais muito sofridos. Porque não é fácil conseguir. Vivem numa sociedade que a sociedade é fértil. Frequentam um ambiente que é fértil. Então, começam a frequentar os aniversários dos filhos. Dos amigos. Todo mundo já tem, na sua turma de faculdade, ou seus primos de uma idade, começa todo mundo a já ter filho e eles nada. Então, é aquela história assim. O ambiente que a gente vive, o mundo é fértil. Eles são uma minoria. E isso judia muito, porque na própria mulher que já... Não é doença. Na própria mulher que já nasce, que já foi criada a vida inteira pensando nesse momento de ser mãe. Em algum momento da sua vida inteira vai ter. Isso machuca ela psicologicamente, dá um trauma psicológico muito grande. Isso na sociedade ainda, começa a frequentar reuniões. E naturalmente, naturalmente, porque ninguém sabe que os casais não estão com dificuldade em engravidar. Naturalmente a gente não conta os problemas da gente para os outros. Se soubesse, se todo mundo soubesse de tudo, seria mais fácil. Mas as pessoas não sabem que estão tendo um problema. E é comum, numa festa de família ou de amigos, e tal, todo mundo. E aí, os dois nada, quer uma força, começa aquelas... Que é uma brincadeirinha que para quem não tem problema, é uma brincadeira comum. Mas para quem está com problema, começa a se sentir e eles começam a se excluir. Então, além do trauma psicológico, também eles começam a se excluir um pouquinho. A exclusão do casal. Eles se excluem porque o ambiente agride um pouco eles. Então, é assim, tem um impacto psicológico muito importante no casal. E são determinadíssimos a ter filhos. Então, são os casais mais fáceis de a gente lidar com o paciente. Porque o que você falar, eles fazem. E, eventualmente, fazem até demais coisas que não deveriam. São até, muitas vezes, ludibriados, com promessas falsas. Eu acho que... É um casal assim, eles vendem o que têm. Vendem, vamos dizer, tudo para ver se conseguem esse filho. E é uma coisa que, mesmo nos melhores serviços, nos melhores serviços, ninguém garante gravidez. Você pode ir no melhor serviço do mundo. Onde é que você quiser, você chega lá e fala, doutor, estamos aqui nos Estados Unidos, na melhor clínica, mais famosa, tem melhor índice, doutor, quanto que é? Ele fala, o caminhão de dólar. Você põe lá na frente, o caminhão de dólar. O senhor garante, ele fala, não, aqui o senhor tem chance de 40%, 50% por tentativa. Chance, pode fazer 4%, 5%, 6% e não conseguir. Quer dizer, ninguém garante, não pode garantir. Sobre quanto é que custa, numa coisa privada, um tratamento? Está entre 15 a 20 mil a fertilização in vitro, em geral. Em algumas fundações, que é privada, mas são fundações que não tem tanto um aspecto financeiro envolvido, isso acaba sendo de 8 a 10 mil por aí. No SUS dá para fazer por quanto isso? Então, o SUS depende do local. O problema é que no dia de hoje, o SUS não está bancando o medicamento que sai caro. O SUS até pode oferecer, mas ele não dá a droga. Essa droga para o que é? Para induzir a ovulação. E é cara essa droga? Cara, sai hoje, no dia de hoje, tranquilamente, uns 3 a 5 mil, depende do esquema. Essa droga que injeta na mulher para aumentar a ovulação. É uma série de drogas que estimula, mas também tem que bloquear. Isso daí o SUS, o SUS não cobre. Por exemplo, eu tenho uma doença, várias doenças, mas tem muitas delas que o medicamento custa caro. Então, o estado de São Paulo tem a farmácia de alto custo. Então, por exemplo, você tem uma endometriose. Comprovou lá, eu faço um formulário, ela vai na farmácia de alto custo, num dos postos de dispensação, e ela ganha a droga de graça. E assim tem drogas para todas as outras especialidades que estão na farmácia de alto custo. Essa droga, para estimular a ovulação dos pacientes, não está registrada. A gente não conseguiu até hoje registrar como uma droga que a farmácia de alto custo forneça. Então, ou a instituição tem que dar, e daí está saindo do bolso da instituição, o que é um problema, uma instituição como a nossa, né? Se tratando de várias pacientes, todo mundo tem o seu orçamento ali no limite, e muitos até no vermelho, ou então a paciente tinha que fornecer a sua própria droga. Essa é uma briga nossa no CAISME, com a Secretaria da Educação, da Saúde e com o Ministério, e que eles forneçam a droga. Durante alguns anos, quando a gente estava com o programa efetivamente atuando, no momento está parado por reforma do laboratório, nós não tínhamos como fornecer. A instituição não tem como ela dar medicamento, assim como ela não dá medicamento para nenhuma doença. Não é função da Unicamp, do HC, do CAISME dar o medicamento do paciente ambulatorial. Então, por isso tem a farmácia de alto custo. Como o alto custo não cobria, o nosso procedimento tudo é SUS, não paga um centavo. Na verdade, você tem alguns critérios de atendimento. Você vai tratar do câncer, em primeiro lugar, que vai matar a pessoa, não é isso? Alguns atendimentos são prioritários. Essa briga da prioridade, nós vamos discutir no próximo bloco essa questão da prioridade do atendimento. Sem problema. Porque uma resolução dessa cria uma expectativa muito grande naqueles casais que não têm filhos, não têm recursos. E, na verdade, entre a expectativa e realizar esse sonho, tem uma distância muito grande. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cusadas de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da RTV o professor José Roberto Herbolato Gadiatti, e nós estamos falando sobre fertilização assistida. Nós voltamos já já com o Palavras Cusadas de hoje. Olá, voltamos com o último bloco do programa Palavras Cusadas, que tem como tema fertilização assistida. Eu recebo aqui no estúdio da RTV o professor José Roberto Herbolato Gadiatti, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e diretor da Divisão de Ginecologia e responsável pelo Laboratório de Reprodução Humana do CAISME aqui da Unicamp. Bom, professor José Roberto, no bloco anterior eu deixei assim, para que você respondesse nesse bloco, qual é a diferença que você tem entre uma coisa, o que diz a resolução e a normativa do Conselho Federal de Medicina, que você pode fazer essa fertilização assistida. Uma é o que pode e a outra é como pode, quem pode fazer, essa distância gigantesca que existe entre o que diz a lei e como se cumpre a lei. Porque você, numa resolução dessa, você cria expectativa, como o senhor mesmo disse, que a população, a ordem da infertilidade é entre 15% a 20%, colocando entre esses 15% a 20% de infertilidade outros dois grupos, agora sociais, que são os homossexuais masculino e feminino, você aumenta isso mais alguns por cento neste número infértil. Como é que se faz assistência entre a normativa e o que é possível fazer? Esse é um problema, que eu vejo assim, com muita preocupação, porque em números gerais, como esses grupos são minorias, como a gente, são até tratados, são as minorias e tal, a demanda que eles vão criar em termos numéricos... Porque não é uma minoria tão grande, é uma numeria razoável. Então, em termos de numérico, é pequena, perto do que já existe. O problema é que o que já existe é muito pouco do que precisa em serviço público. Muito, muito pouco. Como eu havia comentado no bloco anterior, hoje em dia depende do transplante que você precisa, você consegue, é muito mais fácil conseguir um transplante do que uma fertilização in vitro. Então, a minha preocupação não é com esse número a mais, que é pequeno, é pequeno perto do que já existe. Mas o problema é justamente com essa expectativa que você cria. Exatamente. Então, isso para nós, que somos um serviço público, é tremendamente mau, porque vai criar uma expectativa grande e como é que nós vamos resolver isso daí? Não tem, de imediato, não tem que eu saiba projeto nenhum para se abrir clínicas de fertilização in vitro ou aumentar no próprio SUS, com os convênios, com os hospitais, para que possam fornecer. Então, esse é um problema grave, porque já é uma população carente de assistência, uma população que tem um grande impacto psicológico na vida do casal, na vida da mulher. Então, essa é a minha preocupação, porque cada vez que aparece uma coisa desse tipo, que é muito boa a resolução, ela parametriza algumas coisas, deixa algumas coisas que até então estavam no limbo, ela esclarece e põe no seu local, mas cria uma expectativa que o telefone já não parou de tocar lá. E aí, poder pode, agora, como é que eu vou atender? É outra história, porque continua aquela fila, continua aquela quantidade. Exatamente, eu digo isso porque é o seguinte, primeiro que a normativa é mais abrangente, quer dizer, ela diz que a fertilização pode ser assistida até os 50 anos de idade. Ela coloca o limite de 50 anos, quer dizer, você cria uma expectativa nas mulheres que não tiveram filhos e que tentam buscar ainda, estão próximas, né, desta idade limite que diz a resolução, que começa a se preocupar, porque depois disso a resolução não permite mais, e o outro, as minorias que eles encaixam dentro dessa normativa, que são os homossexuais masculino e feminino. Nós falamos da fertilização do casal hétero, no bloco anterior. Como é que, e vamos, agora eu queria que você falasse um pouco da fertilização dos casais homossexuais, como é que se dá para entender, como é que se faz dentro desta norma da lei? Então, essa resolução permite que seja feita. Tecnicamente, não há nenhum problema. Não há problema nenhum. Perfeito. Então, o que vai se aperfeiçoar, cada instituição vai ter que fazer um documento jurídico, como consta aqui, que deve ter um contrato entre ambas as partes, que é um contrato jurídico, que é para que fique tudo esclarecido em relação a quem vai registrar, em nome de quem, já está tudo aqui. Quer dizer, na normativa, diz o seguinte, o grande problema é quem é o pai e a mãe, certo? No registro da criança. Então, já trata isso aí. O doador, por exemplo, já fala claramente que quem cede o útero, empresta o útero para uma gestação, a sessão temporária do útero, isso que a gente chama de barriga de aluguel, ela não é ela que vai registrar, claramente aqui, mas que isso deve constar em contrato, já previamente, que o filho é do casal e não ela só está emprestando o útero. Eu só queria saber se resolve uma questão jurídica que eu não entendi, porque recentemente um casal homossexual feminino tiveram uma criança e foram registrar e queriam que a criança saísse no nome das duas mulheres. E o registro civil disse que não podia. Era uma mãe e teria que ter um pai, obrigatoriamente, porque biologicamente não é possível. essa questão ainda continua. Continua, porque isso é uma resolução para os procedimentos médicos. Isso é procedimento médico. Na questão do registro civil, continua o problema. Aí vai se abrir um caminho, mas quando se tem uma resolução como essa, já se facilita esse caminho. Mas vai se abrir um caminho jurídico aí para... Mas é um caminho, isso existe em outro lugar, porque é um caminho totalmente novo, onde a criança aparece como se tivesse ou dois pais ou duas mães, que na natureza isso não existe. Então, isso nós vamos ter que esperar nesses casos, que haja uma jurisprudência, até que se determine alguma resolução, alguma lei, para efetivamente todo mundo seguir o mesmo caminho. Então, isso vai passar nesse ponto inicial, por essas... Porque isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que está aqui, não tem poder de lei. Não tem poder de lei. Simplesmente ele dá uma normativa dos procedimentos médicos. Que vai servir de substrato para que os advogados, os juízes, etc., tomem suas decisões. Então, vai favorecer esse caminho, mas ele em si não garante isso daí. Ele não vai garantir que o casal... Nós estamos falando especificamente do casal homossexual, que ele coloque como nome, porque o no registro civil é pai e mãe. Aí já foge da esfera da medicina, que é a nossa área. Aí nós temos que ver um desdobramento, que isso vai dar do ponto... Mas, de qualquer forma, é um imbrógano jurídico. Sim, é. Mas a sociedade, é o que a gente falou, a sociedade evoluiu dessa maneira e em todas as áreas, não só na medicina, as leis não conseguem acompanhar a evolução da sociedade. Não tem essa... Basta ver o quanto a nossa CLT está atrasada em relação... Tudo. Então, eu comento por cima como um cidadão, mas... Eu sei disso. Não precisa ser um expert para poder falar uma... fazer uma afirmação como essa. Então, isso existe em todas as áreas. Então, agora, dentro da sua ótica, dentro da sua experiência, vamos tratar... O casal hétero, nós já tratamos suficientemente. Como essa normativa permite aos casais homossexuais, como é que você vê essa procura? Vai aumentar? Dentro da sua visão. Claro. Vai aumentar, mas, como eu falei, não vai quantitativamente, muito pouco. Porque isso é uma minoria e são poucos casais dentro desse contingente imenso de casais que não conseguem ter filho. 15% a 20% dos casais que estão querendo ter filho não vão conseguir. Então, em termos de quantidade, é grande. Mas, em termos de pressão, essas minorias, elas são... Elas pressionam mais? Minha pergunta é essa daí. Elas são muito... Assim, elas... Vão atrás dos seus direitos. Elas vão atrás... Mais do que o casais hétero nesse sentido. Então, vai fazer barulho. Vai fazer barulho. Isso, de um momento, é ruim, porque nós estamos na linha de frente, a gente paga o pato uma coisa que não tem nada a ver com isso. Por outro lado, é bom, porque tendo esse movimento, desperta, chama atenção para isso e quem sabe daí... E chama atenção do governo e do Ministério da Saúde com relação a esse problema. Para fazer programas que abranjam mais gente. Na verdade, é fruto deles mesmo, esse tipo de discussão. tem que ser visto, é um problema que tem que ser encarado. Então, quando tem uma cobrança, quando possa se cobrar mais, acaba, quem sabe, tendo mais centros ou fazendo mais convênios com alguns outros, algumas outras instituições, quer dizer, para pegar essa demanda reprimida que tem no Brasil inteiro. Eu vou acrescentar uma pergunta que é o seguinte, quer dizer, está toda uma polêmica, se traz médico de fora, de Cuba, se traz médico de qualquer outro lugar, que falta médico no serviço público. Já existe um agravante de o serviço público de atendimento de postos de saúde. Nós sofremos impacto aqui no nosso HC, não é isso? De uma certa forma, muita gente acaba vindo para cá porque não consegue lugar. Antes tinha muito disso, hoje em dia reduziu, mas você tem. Já faltam médicos em postos fechados, mesmo em Campinas, que a gente falta um médico para atender todos os postos. Aí vem uma norma dessa aqui, não estou pensando nem só nos casais de atender. Nós temos médico para atender essa demanda toda? Profissionais nesta área? Eu estou profissionais nesse caso, que é profissional específico para atender estes casos aqui. Não é um clínico geral que vai tratar disso? No dia de hoje, de imediato, não. Nós não temos. Não temos. É o que eu falei, se eu pegar e para todo mundo que precisa, distribuir recursos para ele. Estou aqui, um chequinho de presente, o senhor pode ir em uma clínica privada. Como você falou, no bloco aterônio, mesmo nos privados, você não vai encontrar. Não vai estourar rapidinho, quer dizer, vai ter um tempo para que possa se capacitar, aumentar o número de serviços de profissionais, de laboratórios, porque isso é muito dependente da parte de laboratório e profissionais de laboratório também. É muito, muito dependente. Então, isso vai ter uma latência até que esse número seja adequado. Vamos falar o seguinte, aqui do CAISME, da Unicamp, nós atendemos quantas pessoas nesses casos específicos? Você que trabalha no laboratório de reprodução humana lá. Quantos casais, sejam eles, hétero, homossexuais, nós temos condições de atender por ano aqui? O nosso serviço. Casais que não conseguem engravidar, nós admitimos 12 por semana. 12 casais novos por semana. 12 casais novos por semana. Então, nós fazemos... São 50 semanas, vamos jogar 50, porque 53 não dá, porque tem ano novo. Vamos jogar 50 semanas. Nós fazemos uma média... 600 casais por mês. Que inseminação, nós fazemos uma média de 25 a 35, isso varia um pouquinho, de 25 a 35 inseminações por mês. Por mês. Por mês. Fertilização in vitro, como eu falei, nosso laboratório tem reforma, se adequando aos parâmetros da Anvisa, deve voltar a funcionar agora no segundo semestre. Mas o laboratório, ele tem uma capacidade, a gente tem uma capacidade estimada pela quantidade de profissionais que tem, que estão à disposição para isso, de poder chegar no máximo, no máximo, 100 fertilizações por ano. No máximo. Ah, no máximo 100 por ano. Por quê? É um laboratório pequeno, eu aumento a ensino, eu preciso ter mais gente contratada, e não tem verba para contratar mais, despesas do hospital, mesmo próximo, mesmo nós como médico, nós como médico, quando nós estamos, se eu me desvio para essa área, vou deixar para trás alguma coisa que eu estava fazendo. quer dizer, então precisa, então 50 por ano, a gente consegue administrar, sem ter grande problema. De 50 a 100 casos por ano, nós vamos ter que exigir um certo sacrifício. Mais que 100 não vai ter jeito. A gente teria que mexer... Eu sempre me pego nessa questão das resoluções, sejam elas para qualquer área, porque a medicina é uma coisa tão gigantesca, quer dizer, quando você está falando de ginecologia, não é só esse o problema da ginecologia. Tem outro. É uma gama gigantesca de outros problemas que precisam de recursos da mesma forma. Nós temos o câncer. Câncer que é um grande problema. Temos na nossa casa, que é o vistetrício junto, que é o gineco-vistetrício, os prematuridades, o berçário UTI de neonatologia. A neonatologia que é gigantesca. Nós temos tantos problemas assim que é cobertor de pólvio, cada um puxa para um lado e... Exatamente. Falta dinheiro. Algum pé fica descoberto nessa situação. Não tem jeito. E a mesma coisa na situação do global, da situação geral do SUS. Não é isso? Se não está bem aqui para o HC, então imagino como é que deve estar na situação. E o problema, então, essa visão que é o nosso ver, está sendo equivocada. O problema não é a falta de médico. O médico não faz nada sozinho. É a falta da estrutura. Não adianta pegar um médico e pôr no meio da selva sozinho. Sem dúvida. Isso sem dúvida. É a estrutura. É a estrutura. Estão querendo jogar no médico, fazer essa panaceia de que vamos trazer médico para resolver. Não vai resolver nesse esquema. Não, mesmo numa coisa sofisticada dessa, você não adianta prometer isso para uma região distante. Não, precisa de laboratório. Porque você não consegue montar um laboratório deste se não for para atender em economia de escala. Economia de escala. E é um laboratório que é caro. Que ele é caro. Ele é caro. Os meios de cultura... Quer dizer, ele precisa de uma população de no mínimo 2, 3 milhões de pessoas para poder funcionar um laboratório desse. Não precisa ser tão grande, mas é um laboratório caro. O profissional tem que ser altamente qualificado. Não serve qualquer técnico laboratório. Não serve um biólogo. Tem que ser um biólogo muito bem treinado nessa área. Porque variações mínimas você perde tudo. Não tem resultado. Os meios de cultura... E isso é no Brasil e em todo local. É importado. Não adianta você querer fazer um meio de cultura. Não tem aqui. O resultado vai lá para baixo. É importado. É caro. Dura pouco tempo. O abril tem que usar num grupo. Não dá para guardar para o mês que vem. Então, é um laboratório de custo. É por isso que você também trabalha com esse número fechado de pessoas. Tem que fazer... Porque você não pode... Se tiver um a mais, você abre o material que você vai desperdiçar. Tem a quantidade... Vamos dizer assim. Cada lote dá uma certa quantidade. Se eu pegar dois a mais, tem que abrir um lote inteiro. Que aí não dá. E se você não dá para pegar 24. E gente também, né? Porque isso vai em tempo. Lógico. Então, essas coisas que tem que ser visto em uma escala maior como a atenção à saúde. Não é só o médico. Mas tem que ter a estrutura. Tem que ter a vacina. Tem que ter isso. Quer dizer, o médico falta, mas não é tanto problema. Porque onde falta médico, falta advogado, falta engenheiro, falta todo mundo. Falta todo mundo. E mesmo particular. Não é só dinheiro. Mesmo você fala, bom, então, vamos lá para... Não sei de onde, depois não sei de onde lá, a gente paga o dobro. Não é só o dinheiro, é a estrutura. É a estrutura. Você ficar sozinho sem uma estrutura com o paciente também é brincar de estar fazendo medicina. Não adianta você, Paulo, colocar um equipamento sofisticadíssimo numa área desabitada, perdida, sem técnico que saiba operar. A coisa é mais complexa. Não é só o médico, não. Exato. Bom, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu queria agradecer imensamente ao professor José Roberto o professor Bolato Gabiatti por ter vindo aqui, ter saído do seu trabalho da educaísima, para ter vindo aqui no estudo da RTV para falar conosco sobre a fertilização assistida e falar sobre essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina, onde ele deixou bem claro, expôs de uma forma extremamente didática, que tudo é possível hoje na ciência. Você precisa ter condições para poder fazer o melhor possível. mesmo o nosso hospital, que é um hospital de... um grande hospital, um excelente hospital de alta qualidade, mas nós também somos limitados no atendimento. Uma coisa é o que propõe a lei, o que a norma diz que pode ser feita e o outro que é possível ser feito. Nós temos que fazer da melhor maneira possível. Não adianta atender todo mundo se vamos atender mal. Então, vamos continuar fazendo ciência, ciência boa e fazendo o melhor atendimento possível, como o Unicamp vem sempre fazendo. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzando. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.